Muita gente sim, né? Às vezes as pessoas não tem noção, mas centenas de pessoas desaparecem todo dia no Brasil. E esse é um programa nacional que vem justamente pra fortalecer essa busca, justamente com essa coleta de material. A gente tá aqui com o Matos aqui ao meu lado, ele que é perito criminal, especialista nessa área, pra falar justamente com relação a esse projeto, esse programa, que é um programa muito interessante, que vai ajudar bastante a essas famílias que tanto procuram seus entes queridos. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Record Goiás. É, sim. Hoje a Polícia Científica do Estado de Goiás deu início às coletas de DNA de familiares que têm pessoas desaparecidas, independente do tempo, pessoas que desapareceram nas mais diversas circunstâncias e que agora, com essa campanha que foi encampada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, executada em todos os estados-membros e no Distrito Federal, pelas polícias científicas locais, nós esperamos dar esperança de reencontro a vários destes familiares, a várias dessas pessoas, encontrando várias dessas pessoas que até então se encontram desaparecidas. Agora, como que vai acontecer esse programa? A gente até falou que é a nível nacional. Como que essa coleta é feita? Essas famílias, elas são comunicadas? Exatamente. O primeiro passo é o registro em uma delegacia de polícia. Então, uma vez que houve o desaparecimento, o normal e o caminho correto é que os familiares procurem a autoridade policial, delegado de polícia de sua cidade ou de sua área, muitas vezes aqui na capital, por exemplo, uma delegacia distrital ou mesmo especializada, no caso a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, tem uma unidade especializada na investigação de desaparecidos, a TEC também. Então, uma vez que é feito esse registro, a pessoa pode, agora com a campanha, dirigir-se até uma unidade da polícia científica. Em todo o estado de Goiás, nós temos mais de 20 unidades nas principais cidades, como, por exemplo, Catalão, Rio Verde, Jatai, Porangatu, Séris, no entorno do Distrito Federal. Então, aqui na capital, nós temos, além do Instituto de Criminalística, também um ponto de coleta na Polícia Federal, ali perto do Hospital de Urgências. E aí, uma vez que a pessoa se dirige até uma dessas unidades de coleta, o familiar, e preferencialmente o familiar de primeiro grau, mas é claro, isso não exclui, por exemplo, familiares de segundo grau, claro que aí nós vamos precisar de maior número de familiares, a pessoa se dirigindo, ela vai fornecer, vai doar seu material, material genético, é uma coleta indolor, é feita com uma espécie de esponja, parece um cotonete, na realidade, um pouco maior, mas coleta ali na região interna da bochecha, sem qualquer dificuldade, é bem rápido, mais uma vez, indolor, e este material genético, esse DNA, uma vez coletado, vai integrar um banco de dados, um banco de DNA, que já existe nas polícias, então, em todo o país, é interligado, já existe aqui no Goiás desde 2015, é muito útil para a investigação de crimes, auxilia em muitas investigações, por exemplo, de crimes sexuais, mas não apenas, esse banco de DNA, ele pode também ser utilizado para identificar pessoas, e agora, nesta campanha, este é o propósito, justamente trazer o material genético destes familiares, para que seja confrontado com outros DNAs, outros vestígios, que já estejam ali incluídos no nosso banco, não só no nosso, da Polícia Científica de Goiás, mas como também de todo o país. Olha, Silvia, é uma notícia muito importante, né, toda vez que eu ouço falar, em todo o Brasil, do número de pessoas que desaparecem, é realmente assustador, e aí, chama a atenção você se colocar no lugar dessas famílias, né, o desespero de não saber o que aconteceu, de ter aí um parente, e olha, se engana quem acha que é só criança, vários adultos também desaparecem, crianças também desaparecem, agora você imagina a situação de um pai, de uma mãe, de um filho procurando ali um pai, e ele simplesmente desapareceu, e esse programa é um programa muito válido, porque pode sim trazer a esperança dessa família, de repente, conseguir encontrar esse parente que está desaparecido já há um bom tempo, né, Silvia? Meu amigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui, viu? Obrigada, Goiás, pela audiência, especialmente com esse assunto, que a gente está aqui com o nosso perito. Deixa eu te fazer uma pergunta, às vezes ela é muito abrangente, você vai falar, Silvia, acho que você está viajando um pouco na maionese. Mas, por exemplo, atualmente, solucionar um caso de desaparecimento no Brasil demora até mais de uma década, né, em determinados casos, não por conta ali da falha da perícia ou da própria polícia, mas porque realmente é uma situação complicada, como você disse. Esse programa pode encurtar esse prazo para elucidar um caso? Sim, perfeitamente, Silvia. E aí, uma coisa que é muito importante falar é o papel de vocês, da imprensa, o papel dos órgãos de comunicação, justamente, na divulgação dessa campanha e no chamamento dessas famílias. O programa foi iniciado hoje, até sexta-feira, fará parte da campanha, mas seguirá, não só depois dessa semana, mas como de modo permanente. Então, não é porque a campanha se encerra que os trabalhos de apuração, de busca com o uso do DNA vão se encerrar, muito pelo contrário. Então, nós esperamos, com essa campanha, dar o start, dar o início de uma nova era nas investigações de desaparecimentos. Então, o que ocorre muitas vezes, Silvia, e é justamente um dos fatores que leva a essa dificuldade a que você se referiu. Às vezes, nós temos vítimas que são encontradas em zonas rurais, em locais ermos. Vítimas que já são encontradas, claro, sem vida, infelizmente. Há uma investigação toda feita por parte das autoridades policiais, com suporte técnico-científico das polícias científicas, isso sem dúvida, para descobrir ali o que ocorreu, as circunstâncias daquela morte. Mas um evento que muitas vezes se dá é justamente o fato destes corpos não serem identificados. Seja pelo avançado estado de decomposição, às vezes o corpo já está até esqueletizado. E aí, por mais que se tente, muitas vezes a pesquisa por impressões digitais não é mais viável pelo estado de decomposição do corpo. Muitas vezes você tem a arcada dentária, mas não tem ali um familiar, alguém que suspeite ser o ente daquela ossada que foi encontrada. Então, como a arcada dentária também é um exame de comparação, não é possível ir adiante. E com o banco de DNA, o que se tornou possível foi a coleta do DNA dessas vítimas não identificadas e o armazenamento neste banco. Perfeito. Só que a outra ponta, a outra parte da questão não chegava, que eram justamente os familiares, porque eu tinha aqui o DNA da vítima, mas do outro lado eu não tinha com quem comparar. E com este programa, que foi até importante falar também, foi uma ideia, uma proposta aqui de uma perita criminal nossa, que é inclusive a nossa coordenadora do laboratório de DNA da Polícia Científica Goiana, que foi levada ao ministro da Justiça, que encampou a ideia e transformou em uma campanha nacional, é que nós vamos unir essas duas pontas. Às vezes o espectador pode imaginar, poxa, mas então, Ricardo, você está falando de encontrar pessoas que já não estão mais entre nós, de vítimas, que já foram muitas vezes enterradas como indigentes, etc. Só que no que diz respeito ao desaparecimento, claro, o ideal é que nós consigamos encontrar essas pessoas ainda vivas. E há essa possibilidade também em algumas hipóteses. Mas, ainda que boa parte delas sejam encontradas já pós-mortem, nós ainda assim podemos garantir às famílias a dignidade, uma despedida digna e um local de visitação, por assim dizer, que hoje é impossível enquanto aquele ente querido permanecer com o não identificado. Já estou pedindo aqui às famílias, se você tem algum desaparecido, esse é o momento de agir durante a campanha, que depois continua. Obrigada, meu amigo. Muito inteligente você, viu? Obrigado.